Aaaaaaah Minha criança. Como quem, Robert? Eu não entendi, foi nada. Eita. Vigilante. Olha, olha, olha. Tá aqui no meu pé, ó. Pegando, tá examinando. Paga esse farol aí. Toma, seu dinheiro tá no chão. Tá aqui, ó. O cara olha pro chão pra jogar o dinheiro, olha só, hein. Não tá falando, velho. Cara, topa essa visão noturna. Foi a primeira vez que eu vi, hein. É. Vamos pra esquerda. Peguei 40 porque eu sei que quem comprar um tem mais chances que eu sou azar. 59 minutos, ué. Não é uma hora e meia? Deveria ser. Não, é uma hora só. Ah não. Mudaram de novo? É, mais de uma hora. É, trama atrasada então no mapa. É, trama atrasada. Deixa eu pegar umas caixas aqui e aproveitar. Tamo com meia hora de atraso no mapa, beleza. Cheves got! Seja bem-vindo, Hitoklan, meu parceiro. Ô Hitok, tô com água aqui. Já vou te passar. Beleza. Agradeço. 1k, mano. Cara, boa. Cara, tá muito escuro, mano. Tá chovendo. Hitok, onde você tá? O jogo tá praticamente preto e branco. Eu tô em cima da pedra. Onde você tá luteando? Beleza, tamo indo já. Bora. Já avançou. Hitok, depois eu te passo a água. Depois eu passo. A quantidade máxima de tickets são 1.000. 1.000 tickets. Salve, Gilson. Xe versus Got. É, agora que eu me liguei. Pode ter. Bate Munique, mano. Vou dar uma. Já tá daqui. Valeu, coisa doida. Ticket 9, ticket 9. Ah, mano. Vai comprar um X. A gente vai bater de cara mesmo com os boots? Se tiver boot lá, que a gente entrou meia hora atrasado, vigilante. Ah, vai ter, vai ter. Olha esses cachorros, velho. É, os cachorros da... Pera dos lobos. Cachorros. Cachorros da Xarelã. Os cachorros da Ana Maria da Varga aqui. Tem tempo, Alice. Vai comprando. Ah, a extração do outro lado tá ativa. É, eu ia falar isso. Tô pela direita da torre, tá? Sniper no topo da pedra. Posso pegar? Pode. Peguei. Rola, velho. Vai ter, vai ter boot, hein? Aham. Cuidado lá com a nossa esquerda. Tô pela frente. Tô indo pela esquerda. Tô indo... Tô indo com... Tô indo pra frente com o spot. Ah, dentro tem, dentro tem. Dentro tem, é. Olha, olha, olha a pedra resort aí, ó. Peguei. Tô vindo atrás também, vigilante. De frente pra você, cuidado. Peguei um. Peguei, peguei. Dentro do cabinho, peguei. Caminhão peguei, caminhão do tanque. Beleza, boa. Lutei aí e vambora, vamo avançar. Só de olhar o que que ele tem aqui. Tô nas suas corças, o spot. Beleza. Ó, tiro no resort, hein? Uhum. XZ versus gob. Tô mostrando pra vocês, vamos, vamos, vamos. Barulhão. Barulhão, é. Quer me dar uma olhada aqui na extração ou vai que tem alguém por ali, mano? Não, não, não. Tem não. Vambora, vambora. Mano, entrar naquele resort aqui a noite vai ser show. Spot, tu que conhece mais aqui, mano. Bora. Não pode. Melhor a gente pegar pela direita. Ah, pode ser. Como é que é, Virginia? Eu escutei. Querem pegar lá pela direita ou querem pegar pela esquerda? Eu conheço mais a esquerda. Beleza, pode ser. Pode fazer aquele caminho que a gente fez aquele dia, Spot. Vamo beirar o caminho pela esquerda aqui, ó, pra gente pegar o outro lado lá. Beirando o muro, pela esquerda. Beleza. Beleza. Tá escuro, mano. Vocês acham que não? Olha só. Tá rolando sorteio aí, Qualison. Bem-vindo, mano. Ó, tá escurão mesmo. Como eu falei, chegando a 100 likes aí também, a gente vai jogar uma chave aí pra vocês, beleza? Valeu, Qualison. Chegando na hora. Por quê? Uhum. Deixa eu ver. Eu não estive que a gente tá no escuro. Alguém quer? Não, já escreveu os dentes. Quem tá correndo? Quem tá correndo? Não sou eu, não sou eu. Não, não é a gente. Estão correndo aqui no final do corredor, hein? Eu tô do outro lado do arame. Tá. Vai subir alguém desse lado aqui. Tô mirado aí também. Tá, eu tô no último quartinho. Direita e esquerda. Direita. Eu tô no último quartinho à esquerda. Ó, vocês vão me ver aqui, ó. Eu já te vi, já te vi. Eu tô mais pra dentro dos quartos aqui. Ele vai vir à direita. Eu não sei que ele tá indo. Ele vai vir da direita, mano, porque eu escutei a corrida aqui na direita do prédio. À esquerda do prédio, ó. Tô mirado, tô mirado. Não sei se ele tá rastejando. Tá escutando ele ainda? Tô, tô, tô. Tô sim. Não é que é aquele glitch, não? Quando você procura alguma coisa e fica... Não, não é de procurar. A pessoa tá andando. Não, não, não. Alguém é andando mesmo. Segura aí, Ritoque. Eu vou olhar a escada aqui e a gente subiu. Tá, olha as coisas. Pega essa escada aí que eu tô segurando aqui com o Ritoque. Ele veio correndo. Aqui como quem vem do helicóptero, tá ligado? Uhum. O helicóptero é desse lado aqui do prédio. Pra voar. Não tô ouvindo mais. A escada não tem ninguém. Beleza. Às vezes é bot correndo, mano. É, eu também acho que é isso. Eu também tive essa experiência. Sei não, mano. Ele veio correndo e depois em fevereiro último vai se rastejando no chão, velho. É você que tá no 318, né? Sim, sim, sim. Pode ser que ele tava luteando alguém aqui, mano. Porque ele rastejou no chão, velho. E o bot não ia deitar se ninguém tivesse atirando nele. Não, às vezes eles estão deitados já. Mas ele veio correndo e deitou, pô. O cara veio correndo e depois eu escutei o barulho de alguém rastejando no chão. Entendeu? Foi bem perto mesmo. Ele deve estar no andar de baixo. Vou olhar aqui fora, hein? A nossa esquerda. Eu tô olhando por fora também na varanda, mas não tô vendo ninguém. Deixa eu olhar. Eu tô mais à frente, tá? Tá, vamos subir. Vamos subir aqui, Toc. Vem cá, vem cá, vamos subir. Ah, vai subir aqui. Toc, normalmente ali, ó, fica um cara caído e ele tem... A arma normalmente do lado dele, cara. Dentro do lado daquelas salas ali. Achei um AKM, mano. Quem é que tá aqui, mano? É, gente. Nós três. Em cima não tem ninguém. Em cima não tem ninguém. Em cima não tem ninguém. Tem, tem. Mata! Se vai em cima mata, mano. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Travou. Corre, corre, corre. Travou. Eu morri, eu morri. Cadê tu, cadê tu? Morri na escada. Granada, granada. Eu desci. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Matiu, mano. Sou eu, sou eu, sou eu. Não sou eu, não sou eu. Se tá atirando em você, atira de volta. Ah, me matou, mano. Os caras saibam de visão noturna. Eles morreram na granada também. Foi vacilo agora em vigília. Foi vacilo agora em vigília. Foi vacilo agora em vigília. Vigília, nós três no primeiro andar. Nós três no primeiro andar. O que você tem que perguntar se é ali em cima? Deixa eu te falar o que eu achei que era. Deixa eu te falar o que eu achei que aconteceu. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Troca de sala, por favor. Ah, você tá vivo? Tô, tô, tô. Ah, então deixa, deixa. Matei um deles. Mas tem mais um vivo ainda. Tem. Morremos. Eu não faço ideia aqui do mapa. Bom, vou usar a lógica aqui. Imagino que desse lado aqui eu vou sair do outro lado do corredor que o cara tá. Teoricamente ele teria que tá aqui. A escada tá por aqui. Tentando achar a escada. É simétrico, Hitok. É, eu tô tentando... Qual que é o seu nível? 15. Pera aí, pera aí. Ah, não. Beleza. São dois caras, hein? É, um morreu. Não, não. Tem dois vivos aqui. Pera aí. Eles estão no terceiro piso, não é isso? Não sei, mano. Eles estavam subindo... Tá uma barulheira aqui, mano. Tá foda de identificar onde tá. Se tá em cima, se tá embaixo. Eu vou entrar num quarto aqui e vou esperar pra... Vou aumentar um escape. O cara passou por mim. Não, não. Vamos adivinar. Eu vou aumentar um escape. Vou esperar o Hitok tem que montar equipamento aqui também. Espera que eu fiquei preso, espera que eu fiquei preso. E aí Corre, mano! Que porra de boneco que não corre, velho? Mamuto é lá mesmo? Vai lá, mano. Vai lá que eu vou ter que sair depois dessa aqui mesmo. O cara tava no cantinho ali, mano. Filho da puta. Eu já tinha visto esse cara ali antes. Não, não me matou, não. Ah, caralho. Olha que eu tô perdido aqui. Qual foi o nick do cara que matou vocês? Vocês viram? Puto alguma coisa. O meu acho que foi um... O nome era... Cave. A sua live tá com atraso? Não. Tá, eu tô te vendo se... Então tá. Quer que eu te dou uma mão aí onde você esteja? Eu tô perdido aqui. Não sei nem por onde eu tô. Eu só sei mais ou menos onde os caras tão ali. O nome tá aqui, galera, pra gente pegar de novo. Pera aí, pera aí. Se vocês puderem trocar de sala, mano. Ah, você tá no cinema, Ritok. É, eu sei. Mas eu não sei por onde... Tá, corredor à esquerda. Saio dele, pego pra esquerda. Isso, segue esse corredor à esquerda, desce. Não, pera, pera, pera. Tem gente aqui, e... Tá, pera aí. Desce na escada, vai pra esquerda. Pera, 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 pera. Os caras tão embaixo de mim. Beleza, mas tem um scav aqui. Tive que tirar um night vision, mano. Tinha que descer essa escada aí que você passou. Vou ter que voltar pra baixo, é isso? Vai, é isso. Aqui não tem de saída. Esse é o primeiro andar, tem que ir pro terra. Tá, aqui não tem saída onde eu tô. Não, não. Não tem como não ir pra fora. Que legal. Que legal. Eu acho que você matou o player, não foi o scav não. Foi o scav. Esquerda. Tá de saiga. Ah, tá. Mas o cara tá aqui. Tá um na esquerda e um tá do lado de fora. Ah, pega. O cara tá de piú, mano. Deixa que esse scav tem uma granada, diz. Porra, dessa luz aí, só atrapalha, mano. Tá amanhecendo já, mano. Esses caras... Eu não vou falar nada não, mas eu acho que esses caras tão de stream sniper na gente. Mas beleza. Fazer o seguinte. Antes de descer pro fight, já toma um penkiller. Se você levar a tira, você consegue continuar andando. Uhum. É, tô... Tô ciente. Ele não vai subir nem fudendo. Se você descer e for pra esquerda, dá pra ter como sair daí. Ele não vai subir nem fudendo, que aí são medroso. Ah, tem um buraco. Tem um buraco pra direita, na sala que você tava. Pera, pera, pera. Acho que eu consegui expotar o cara daqui. Ah, garotão. Passei aí. Nossa, tá uma galera. Se o jogo não travar, agradeço. Até a stream travou. É, travou tudo. Quase morri. Eu vi. Quebrou justo a minha barriga, sério. No, 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 no... Onde você falou que tem buraco? Ah, mas não adianta, mano. Tô tudo quebrado, eu não vou conseguir. Nem correr. E aí? É, mano. Poder da F1. Estourou a cabeça de um aqui. O outro acho que não morreu, não. Mas um morreu na HF1. É, acho que vocês morreram na F1. Os dois. Acho que os dois morreram na F1. Sejam bem-vindos a Tarkov. Meu nome é Rituk, eu sou o seu guia. Fode, porra. Respeita a minha história. Eu vou morrer, eu vou morrer, que eu vou desidratar, tá ligado? Ah, não, não vou desidratar, não, que tem suco, mano. Caralho. Agora eu vou tentar, maluco. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Foi a... Meu irmão. Foi a... Mano, eu não quero nem saber do tempo, meu. Eu vou morrer para a Sid. Não tem como. Vai não, mano. Não vai não, não vai não. Não vai não. Vê o tempo, vê o tempo. Porra, meu irmão. Respeita. Respeita a minha história. Respeita a minha história, de Tarkov, porra. Pelo de ouvido, mano. Puto bala. Parabéns, puto bala. Você foi... Puto morte. Parabéns, puto morte. Vocês foram selecionados. 11 minutos. Fodeu. Tem que extrair, mano. Pega o preço do cara, mano. Nesse mesmo andar que você está, no mesmo andar que você está, para a direita. Não, não. Essa é a saída errada. Volta para dentro. Volta para dentro. Você não consegue passar por aí. Volta para dentro. Tá, voltei. Voltei. Tá, tá. Direita. Não, foi nesse. Pega o corredor. Direita. Isso, direita. Hum, beleza. Entendi que estou na entrada para você falar. Vai reto, vai reto, vai reto. Isso, isso, isso. Não, não. Volta para fora. Volta para fora. Não, eu estou na escada de novo. Porra, eu voltei para o corpo dos caras. Volta para o buraco, volta para o buraco. Você acabou de entrar. Volta para o buraco. O buraco, o buraco. O buraco na parede. Tá, aham, aham, aham. Isso, buraco para a direita. Saiu do buraco para a direita. Direita, pela quadra de futebol. Ah, estou ligado. É pela rock é passeio, não é? Beleza, mano. Isso, rock passeio. Beleza, beleza, beleza. Tá, é a quadra. Qualquer quadra que ele entender, foi. Foi. Irmão. Vai passar, vai para a esquerda. Vai para suas 12 aí. Para a direita, para a direita. Você vai ter que para a direita. Tô, 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 tô ligado, tô ligado, tô ligado. Isso. Porra, respeita a minha história. Respeita a minha história. Mano, na moral. Esquerda não, Ritok. Esquerda não, você é muito longe. É para a direita? É, o buraco no buraco fica para o outro lado. Ai, ai, ai. Mano, na moral. Quem pediu a treta aí? A treta chegou. Ai, a treta aí, ó. Puto morte, puto bala. Parabéns. Vocês foram os escolhidos. Na Matrix. É, tô ligado já. Só ir reto ali. Ai, tá bem. Meu irmão. Tá, velho. Aí, na moral. Aquele Skev. Aquele Skev ali, ele foi enviado de Deus. O Skev tinha uma F1, mano. Eu tomei muito tiro. Eu sabia, eu falei assim, mano. Eu vou morrer. E tipo, para esses caras, eu vou matar eles agora. Por isso que ele furou a minha barriga. Porque eu fiquei de frente para eles. Para atacar a granada, tá ligado? Já tem uma frase aqui. Hashtag respeita a minha história. Respeita a minha história. Só isso que eu falo para vocês, parceiro. Bem-vindo a Tarkov. Meu nome é Ritok. Eu sou o seu guia. Só isso aí. É, tô. Tá bem que quando já tá acabando, você vai ter que soltar. Na moral. Depois dessa, eu vou sortear. Eu vou sortear essa aqui e vou dormir, mano. Eu vou sonhar com essa partida. Vento deles. Na moral. Aí, eu não vou nem vender essa Dog Tag, mano. Para vocês passarem vergonha aqui para sempre. Até tem um wipe. Vai ficar ali, ó. Vai ficar no topo aqui do inventário. Puto morte, puto bala. Parabéns. Vocês são uns bosta. Ai, 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 ai. Tava sofrendo. Mano, aqui já falei, mano. Não, mano, deu bem, mano. Meu negócio é treta, parceiro.